Do item 14, voto por alterar o cronograma de implantação da central geradora eólica Drin Cutia, conforme tabela disposta no parágrafo 22 deste voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também proclamo, então, que o cronograma decidiu por alterar o cronograma de implantação da central geradora eólica Drin Cutia, conforme também tabela do item 22 do voto. Próximo.